Eu coloco uma palavra no meu coração, a verdade eu tinha um mensagem preparado E eu ia pregar um tema que se chama, você nasceu para isso Só que quando eu subi no avião, eu peguei meu pescozinho e eu falei, bom, tenho 1 hora e 15 para dormir E quando eu vou dormir, o Senhor me falou uma frase que não me permitiu dormir O Senhor me falou, a resposta será rápida Então, eu vou pregar hoje, a resposta será rápida Você pode não falar, grita para uma 3 pessoas, se prepara para uma resposta rápida Se prepara para uma resposta rápida Será acelerado Será acelerado Eu vou te falar uma palavra profética que se é para você, pula, pega, reage Porque eu vou te falar algo Acá tem pessoa que antes de acabar o culto vai receber a resposta Não vai acabar o dia domingo se a resposta está na tua mão Procura na tua Bíblia Libro de Atos Libro de Atos Eu como estive estes dias falando espanhol Espero não falar tão enrolado Já falo enrolado mais Eu acho que vai estar um pouco pior Libro de Atos capítulo 12 Libro de Atos capítulo 12 Versículo 13 a 16 Eu não sei falar direito os números Versículo 13 a 16 A palavra do Senhor fala assim E batendo Pedro a porta do pachio Uma menina Rodi saiu a escutar E conhecendo a voz de Pedro De gozo não abriu a porta Mas correndo para dentro Anunciou que Pedro estava a porta E disseram-lhe Está fora de ti Mas ele afirmava que assim era E disseram-lhe É seu anjo Mas Pedro perseverava em bater E quando abriu-lhe Vieron-lhe E se espantaron Fala comigo Se espantaron O que Deus vai fazer é tão acelerado Que quem te conhece vai ficar assustado Não Del jeito que você reagiu Não vai ganhar nem um picolé Vou falar novamente Quem te conhece Não vai entender nada Vão colocar a mão na cabeça Vão falar Mas que aconteceu com você E você vai falar É que a resposta foi rápida A resposta foi instantânea A resposta foi acelerada Estamos vivendo um tempo acelerado Hoje tudo é rápido Tudo é rápido Nós não temos paciência Para nada que é lento Para nada devagar É tão acelerado tudo Que é difícil ter amigos lentos Quem tem amigos lentos Jesus amado Está todo mundo Com o mensagem Para você Meu irmão Tem pessoas que são lentas O mundo está caindo Não está nem aí Eu falo que são astronautas Saem da terra Você tem que esperar Elos descer Só que hoje tudo é rápido Ninguém tem paciência Quando o celular demora Em pegar internet Você já quer mudar de companhia Você fala Não Esta companhia é muito ruim Vou trocar o plano Não temos paciência Para ver o aviãozinho Dando volta Não temos paciência De esperar Você pode chegar A uma fila De duas pessoas E você já começa a reclamar Porque nós vivemos Um tempo rápido Tempo de Netflix PIX Controle remoto Wi-Fi Todo rápido PIX Ninguém quer perder tempo Ninguém quer esperar O problema Que essa rapidez Que nós vivemos Fora da igreja Essa intensidade Que nós vivemos Em nossa família Em nosso trabalho Em nossa profissão Em nosso projeto Em nossa empresa Essa rapidez Essa aceleração Que nós vivemos fora É totalmente diferente Dentro da igreja Porque fora Você faz tudo rápido Só que aqui Você faz tudo lento Afora você quer Resposta acelerada Mas aqui Você não quer Sacrificios Acelerados Pedro Saiu a pescar O grande Você vai precisar De ajuda Você vai ter que dar Para outros Pega esta profecia Você não vai pedir Prestado Você vai ofertar Você vai ter que repartir Você vai ter que Llamar a los vecinos A los parientes E vai falar Olha Eu já não tenho onde colocar Toma para você Para você Para você Para você Para você Estou falando De Pedro O homem Que pegou Uma cesta Vacia Só que Quando pegava Colocava A mão Pegava Pão Pegava Peixe Pegava Pão Pegava Peixe Pedro Ajudou a alimentar Mais de 10 mil Pessoas Pedro Viu a filha De Jairo Resucitar Pedro Viu o filho De la viúva De Naim Sair do caixão Pedro Viu Lázaro Sair Del sepulcro Pedro Viu a mulher Encorvada Se colocar En pé Pedro Viu a mulher De fluxo De sangue Parar De sangrar Pedro Viu a leprosa Ser limpo Pedro Viu milagre 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 Pedro Desceu de um barco E caminou Sobre as aguas Pedro Viviu Lo sobrenatural Então não estamos falando De qualquer homem Estamos falando De um homem Que caminou Del lado De Deus Que comiu Del lado De Deus Que viu A manifestação De Deus Na terra Que subiu Ao topo Do monte E viu Jesus Glorificado Estamos falando De Pedro O homem Que recebeu A chave Do céu Pedro O homem Que Jesus Falou Edificarei Minha igreja Sobre ele Pedro O homem Que negou A Jesus Mas que Jesus O levantou Para ele Levantar A igreja Na terra Só que fala A Bíblia Que Pedro Estava provocando Um grande problema Para Herodes Estou dando Esta pequena Introdução Para você Entender O contexto Pedro Virou Um perigo Porque por onde Pedro Passava Milagre Acontecia Por onde Pedro Passava As pessoas Se convertiam Herodes Não conseguia Parar O crescimento Da igreja Quanto mais Perseguia A igreja Mais se Multiplicava Te vou dar Uma dica De multiplicação Para vocês Alegrar Não reclama Por la perseguição Porque la perseguição Ativa A multiplicação Quem acredita No acto profético Então pega La moda Alguém E fala Está chegando A maior Multiplicação Na tua vida Está chegando A maior Multiplicação Não está Fraquinho Está chegando A maior Multiplicação Na tua vida Está Se prepara Para a maior Coleita O celeiro Vai ficar Pequeno Quanto mais Perseguição Mais Multiplicação Quanto mais Pedrada Mais Multiplicação Quanto mais Calumnia Más Multiplicação Quanto mais Ataque Más Multiplicação Quanto mais Falar De la Goiña Alfa Vile Más A igreja Va Crecer Alguém Deberia Dar Un Grito Alguém Deberia Dar Un Glória Eu quero Perguntar Quem vai Experimentar A maior Multiplicação Da tua vida Não fica Sentado Não fica Calado Reage Dan Glória Aleluia Aleluia Ninguém Va Conter Você Ninguém Va Parar Você Ninguém Va Conseguir Travar Você Deus Está En tua Vida Aleluia Pedro Virou Um Perigro Pedro Estava Mudando A História E a Biblia Fala Que Mandaram Prender A Pedro O Inimigo Só Se Preocupa Con Quem Faz A Diferença O Inimigo Só Fica Preocupado Con Homens Que Abren Sua Boca E Liberan Palabra Pedro Virou Una Amenaza E Mandan Prender A Pedro Mandan Segurar A Pedro Mandan Travar A Pedro E Agora Vou Comenzar A Pregar Tengo Tengo 30 Minutos Da A Poco Vou Descer A Correr Ahí En Meio Você Haja Que Yo Estoy Magro A Toa Fica Aqui Conmigo E Prenden A Pedro Yo Imagino Que Herodes Falou Segure Segurem La Pes Que Por Onde Ele Passa Algo Acontece Fechen Fechen Boca De Ele Que Quando Ele Fala Algo Acontece Então Yo Imagino Igreja A Goi Alfa Vile Que Aseguraron Las Mãos Aseguraron Los Pes Fechar La Boca De Pedro E Comenzaron A Levar A Pedro Só Que O Inimigo No Sabía Que A Un Son De Pedro No Estaban Na Mão De Pedro A Son De Pedro No Estaban La Boca De Pedro A Un Son De Pedro Estaban Su As Sombra No No Você Não Entendeu Vou Repetir A Un Son De Pedro Estaban Na Sombra A Biblia Fala Que A Sombra De Pedro Passaba E As Person Eran Curadas E Yo Quero Declarar Esta Mañana Que Deus Va Mudar El Nivel De Un Sao Na Tua Vida Un Dos Tres Personas Deus Va Mudar Un Nivel De Un Sao Na Tua Vida Deus Va Mudar Un Nivel De Un Sao Na Tua Vida Você No Va Precisar Tocar Você No Va Precisar Falar Você Só Va Precisar Passar 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 Ah Yo to Sintiendo Una Glória Yo to Sintiendo Una Presenza Yo decido Un culto Pastor Thiago A igreja Lotada Y yo Siempre Por donde Paso Na igreja Voy Complementando Todo El Mundo Yo decido El culto Y estoy Siendo De la Pregação Estoy Siendo Y voy Complementando Una A Personas Que Estaban Sentadas Perto Y Cuando Yo Passe Toqué El Hombro De Una Mulher Cuando Toqué El Hombro Da Mulher A Mulher De Un Grito Que Yo Fique Asustado Yo Tomé Un Susto Porque A Mulher Pensa Una Brasileira Que Grita Ahí Ten Un Yo Pule Y La Mulher Comenzó Gritar Llorar Llorar So Que Yo Fui Embora Rapidinho Cuando Estuve Encima Veía El Pastor Y Me Fala Víctor Hugo Dese Dese Yo Fale Que Aconteció Dese Para Vose Ver Yo Decí Y A Mulher Estaba Corriendo En La Igreja Yo Fale No Ella Está Muito Feliz Me Fale Que Você No Está Entendiendo Yo Fale Oh Pastor Si Yo Toque Ella Y Gritó Es Que Você No Está Entendiendo Que Fue Pastor Esa Mulher Te Hay 18 Anos Paralisia Cuando Você Tocó Ella Ela Comenzó A Mecher El Brazo Ella Comenzó A Mecher La Perna Y Agora Está Corriendo En La Igreja Então Si Yo Te Falo Que Deus Va Mudar Un Nivel De Un Sound Você No Pode Ficar Sentado Você No Pode Ficar Calado O Corre O Pula Fais Algo Faz Algo Deus Va Desatar Una Unção Nova Na Tua Vida Você Vai Passar A Terra Vai Florescer Você Vai Passar O Deserto Vai Florescer Você Vai Passar E Os Demónios Vão Abrir Um Camino Você Vai Passar E A Nube Vai Te Acompanhar Você Vai Passar E La Unção De Cura Vai Andar Com Você Vai Passar E Vai Mudar Geografias Você Vai Entrar Em Casa E Essa Casa Será Cheia Da Glória Você Vai Passar E Vai Fazer A Diferença Não é Você É Deus Que Está Com Você Não é Você É O Favor De Deus Em Você Alguém Deberia Dar Um Grito Deus Vai Mudar O Nível De Unção Alguém Precisa Eu Fiquei Internado Por Desobediente Eu Já Falei Em Várias Pregações Essa História Quando Reciém Tiraram Meu Estômago Eu Não Podia Comer Muita Coisa Aí Um Casado Da Igreja Me Dio De Primicia Um Bolo De Leche Niño Mi Bolo Preferido Antes Do Cáncer Aí Eu Fiquei Tan Feliz Quando Voy Orar Chegou Min Esposa Porque La Esposa Aparece En El Momento Certo Esposa No Precisa Ouvir Tei Revelação Aí Se Aproxima A Min Esposa E Quando Eu Orar Ela Falou Eu Vou Orar Porque Você Sabe Que O Pastor Não Pode Comer Aí Eu Fiquei Quietinho Min Esposa Orou Llegamos Casa Coloca O Bolo Na Geladeira Aí Tomamos Banho Fomos Deitar Quando Deitamos Deligamos La Luz Vou Dormir Veio Uma Voz Que Me Falou Bolo Aí Eu Falei No Es Cosa De Imaginação La Voz Piorou Bolo E Eu Vitor Hugo Resiste Resiste Só que Aí O Enemigo Me De Una Rastera Le Seninho Quem Já Ouvidou Essa Voz De Madrugada Quem Já Ouvidou Essa Voz Jesus Está Falando Con Alguien Aqui Aí La Voz Falaba Bolo Bolo Aí Eu Me Senté Na Cama La Voz Piorou Estoy En La Geladera Vem Vem Mi Irmão Aí Eu Me Parei E Eu Falei Vou Sacar Pegar Só Um Pedacinho E O Homem Pensa Que O Marido Sempre Pensa Que Mais Inteligente Que A Mulher Certo Aí Eu Falei Vou Sacar Olha Ideia Fraca Eu Falei Vou Sacar Um Pedacinho Vou Guardar O Bolo E Lo Vou Virar Aí Mi Esposa No Va Ver Aí Pegue Un Pedacinho Me Asenté Coloque Guardanapo Pegue El Bolo Y Comencé A orar Señor Su Palabra Fala Que Ainda Que Comiéramos Cosa Mortífera Eu Eu Comencé Eu Estaba Estaba Eu Comencé A orar Señor Tenha Misericordia Tenha Misericordia E El Dor Pioraba Y Ador Pioraba Aí Fiquei En Pela Muralia E Eu Conencé Bolo De Satanás Bolo Do Demónio Eu Estaba Aí Señor Tenha Misericordia De Repente Mi Esposa Acordou Falou Amor Que Está Aconteciendo Que Está Aconteciendo No Se Homem Muda La Voz Cando Fica Doente Certo Mulher No Mulher Fica Doente Você Fala Você Está Passando Mal Estou Passando Si Mas Va Passar Só Me Deixa Quieta Homem No Você Está Doente Si Pega Minha Mão Segura Segura No Me Deixa Caminar Al Final De La Luz Del Túnel Mi Irmão Mi Esposa Ligou Para Mi Sogro Ligou Para Mi Cunhado Me Pegaron Me Levaron Para Hospital De Urgencia Eu Não Consegui Andar E Eu Pensando Bolo De Demônio Mi Irmão Me Levaron E Yo Caladinho Quando Llegamos Minha Esposa Entrou Gritando Porque Mulher Brasileira Quando Quere Parar Una Situación Para 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 Hospital Para Shopping Para La Lonja Entrou Gritando Alguien Atenda A Mi Marido Enfermo De Cáncer Mi Colocaron Rápido En Una Pum Fui En Roche Directo Para UTI Ahí Rápido Faló Coloquen Un Acceso Coloquen Un Acceso Ahí Llegó Mi Mar Una Menina Y Estaba Así Con La Mar Para Colocar Acceso Me Faló Calma 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 Yo Fale No Calma Você Calma Você Era Primera Noche Que Trabalhava En Hospital Y Yo Bolo Niño Do Demónio Ahí Yo Falaba Se Concentra Se Concentra Lembra Todo Que Aprendió Mi Irmão Cuando Va Pum Erró A Veia Me Faló Desculpa Mas No Se Preocupe Ten Nel Otro Brazo Fale O Que Mi Irmão Va Colocar Nel Otro Brazo Erró Y Yo Estaba Así Ahí Me Faló No Vamos Ver Otra Forma No Deixa Quieto Deixa Quieto Ahí Veio Una Enfermera Pequenina Avelina Me Faló Que Está Aconteciendo Faló No Que Yo Erré No Esto Muito Fácil Y Comenzó Así Yo Fale Señora Este Brazo Está Doyendo Poco Mi Irmão La Mulher Pum Ahí Llegó El Doctor Y Me Faló Que Comió Yo Que Comió Ahí Mi Esposa Faló Nada Doctor El El Deitó Cedo Você Tema Que Yo Fique Internado Varios Días En La Habitación 38 34 Vamos Pensar 34 Mas No Estou Lembrando Dereito Fique Varios Días En Esa Habitación Y Yo Comece A Orar Señor Comienza A curar Los Enfermos Del Hospital Señor Comienza A Fazer Milagre En Hospital Señor Que Este Hospital Viva Lo Sobre Natural Y Comece A Orar Orar Señor Que En Entrar Sair De Espíritu Santo Para Sao Paulo Aí Pasaron Una Semana Y Una Persona Del Hospital Fue A Procurar Nosa Igreja Y Faló Con Uno De Los Pastores Está La Igreja Pastor Víctor Hugo Faló Si El Está Internado En Sao Paulo Porque Está Aconteciendo Algo Extraño En El Hospital Que Fue En Habitación Onde El Ficó Todo Enfermo Que Entra Es Para Cinco Personas Deus Va Mudar La Unção Na Tua Vida Deus Va Mudar A Unção Na Tua Vida Pega La Mão De Alguien Y Grita Deus Va Mudar Un Nivel De Unção Na Tua Vida Quen Está Preparado Para Un Nivel Diferente O Pula O Grita O Corre Fais Algo Deus Va Mudar El Nivel De Unção Está Preparado Para Gritar Todo Demônio Que Te Seguiu Hasta Antes Del Culto Agora Quando Você Saí O Demônio Va Correr Prendieron Pedro E Levan Pedro Para La Prisão Você Conhece A História Pedro Agora Está Preso Só Que Pedro Tinha Outro Nivel De Unção E Fala La Bíblia Que Colocaram Soldados Para Prender A Pedro Pedro Não Só Estava Na Prisão Sino Que Pedro Também Estava Algemado Concorrientes Com Um Soldado De Cada Lado Pedro Não Só Estava Numa Geografia De Prisão Sino Que Também Ele Estava Preso A Duas Pessoas E O Espírito Santo Começou A ministrar Muito Em Meu Coração Que O Problema Grave Não É Estar Em Uma Geografia Que Te Aprisiona O Problema Grave É Quando Você Está Algemado Com Alguém Que Não Te Deixar Sair Porque Se Você Está Na Prisão E Você Está Solto Você Tem Possibilidades De Se Virar E Sair O Problema Quando Você Está Algemado E Alguém Está Prendendo Você O Problema Quando Tua Vida Financiera Ficou Prendida O Problema Quando Tu Ministério Está Algemado O Problema Quando Tu Proyecto Fica Algemado O Problema É Quando Tu Soño Está Correntado Está Con Una Cadella Por Más Que Você Intenta No Consigue Sair No Consigue Avanzar Você Intenta Todo Tu Inteligencia Não Te Ajuda Tu Capacidade Não Te Ajuda Tu Contacto Não Te Ajuda Tu Conhecimento No Te Ajuda Tu Experiencia Você Não Soltar La Prisão Você Está Algemado Pedro Estava Algemado Pedro Estava Na Prisão Lo Que Satan No Esperava É Que Fala La Biblia Que Igreja Estava Orando Tu Situação Pode Ser Ruim Mas Se Tem Alguém Orando Tem Esperança A Situação Pode Estar Difícil Mas Se Tem Alguém Orando Hay Esperança Pode Estar Todo Fechado Mas Se Tem Alguém Orando Tem Esperança Pode Estar Todo O Oscuridad Mas Se Tem Alguém Orando Hay Esperança Deus Vai Levantar Alguém Para Clamar Por Tua Vida Deus Vai Levantar Alguém Para Clamar Por Tu Proyecto Deus Vai Levantar Alguém Para Clamar Por Tua Familia Alguém Da Glória a Deus Alguém Grita Un Aleluia Abre Tua Boca E Glorifica Tem Alguém Clamando Pedro O Grande Homem De Deus Está Chamado Sua Mão Direita Prendida Sua Mão Esquerda Prendida Dentro De Uma Prisão Sem Se Poder Mexer Inmovilizado Não Tinha Como Sair Por Frente Não Tinha Como Sair Por Atrás Pedro Humanamente Estava Paralizado Só Que Quando Você Fica Nessa Situa É Quando O Sobrenatural Começa A Se Manifestar Escuta O Que Te Vou Falar Enquanto Você Consiga Fazer Algo Deus Vai Permitir Você Intentar Fazer Mas Quando Você Não Consigue Fazer Nada É Como Que Deus Fala Agora Não É Com Você Agora É Com Migo Agora Não É Com Você Agora É Com Meu Poder Agora Não É Com Você Agora Com A Exército Do Céu Agora Não É Com Você Agora É Com Lanção Agora Não É Com Você Agora É Com Fé Agora Não É Com Você Agora É Com Adoração Agora Não Depende De Você Agora Depende Del Rei De Rei E Senhor De Senhores Agora Não Depende De Você Agora É Leão Da Tribu De Judá Agora Não Depende De Você Agora É La Manifestação Da Glória De Deus Agora Não É Com Você Agora Deus Vai Peleja Vou Liberar Uma Palavra E se Prepara Para Dar Um Grito Para Manifestarse De Alguna Forma Você Está Minuto De Experimentar La Glória De Deus Na Sua Vida Se Prepara Para Dar Um Grito Até Ficar Ronco Agora A Peleja Não É De Você Agora É O Senhor Que Vai Pelejar Por Você 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 Amiga De Blusa Blanca Corre Rápido Rápido Abraça Alguém Fala Agora Deus Vai Pelejar Por Você Está Fraquinho Parece Que Está Cansado Agora Deus Alguém Me Ajuda Agora Não É Você Acabou Você Já Não Vai Pelejar Você Já Não Vai Lorar Sozinha Agora Deus Tu Clamor Subiu A presença Do Senhor Agora Os Anjos Vão Pelejar Agora O Fogo De Deus Vai Descer Se Cheia Del Espírito Santo Agora Deus Agora Não É O Médico É Deus Agora Não É O Medicamento É Deus Agora Não É O Tratamento É Deus Agora Não É Você Mamai É Deus Que Vai Pegar Teus Filhos Agora É Deus Aleluia Pega Amado Alguém Grita Agora É Deus Não Com Força Como Profeta Agora É Deus Agora É Deus Agora É Deus Agora É O Poder Do Senhor Agora Não Tem Aver Com Você Tem Aver Com Deus Agora É Deus Que Está Pegando Tua Causa Agora É Deus Que Está Pegando O Problema Eu quero Simplificar Tu Entendimento Acabou Agora Você Não precisa Se preocupar Agora É Deus Quem Mexeu Com Você Entrou Num Grande Problema Porque Agora A Resposta Vai Descer Levanta Tua Mão Direita A Resposta Vai Descer Agora Agora Se É Se Abra Se Abra Se Se Abra Se Abra Se Abra Se Abra Se Preparar Para Recebir O que o dinheiro não compra, se prepara para receber O que um amigo não pode te dar, se prepara para receber O que não vende em Amazon, se prepara para receber Agora Deus vai pelear por você Quem acredita ou dá um grito ou pula Abre tua boca na goiça, Deus vai fazer Adora, 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 adora É Deus que vai fazer, é Deus que vai fazer, é Deus que vai fazer Amiga, você que está lá em pé, você que levantou a mão, corre Corre, moça, a moça que veio atrás, que alguém me ajude Quando você pulou, lloviu um fogo descer dentro da tua casa Deus vai ativar novamente teu ministério, Levita Ser cheia do Espírito Santo, agora é Deus Agora é Deus Ah, cutuca alguém e grita para, enximida, quem está perto você fala Agora é com Deus Agora é com Deus A igreja começou a orar Que fez a igreja? A igreja pelejou? Respondeu? Brigou? Lanzou pedra? Insultou? Que fez a igreja? Agora presta atenção, imagina o que estou falando Quando a igreja começou a orar Em forma instantánea O anjo desceu na prisão O anjo desceu na prisão Por favor, se concentra E o anjo vai descer E que vai fazer o anjo? O anjo vai descer com tua resposta O anjo vai descer com tua resposta Por amor de Deus Escute, você está na goiña O anjo vai descer na tua casa Você está na goiña O anjo vai descer na tua família Você está aqui O anjo vai descer Onde está tua necessidade? Eu estou sentindo o poder de Deus Eu estava internado E como Estaban evaluando fazer Um assunto em meus rins Al outro dia E quatro da manhã Entrou uma enfermera Alta, loira Me falou Víctor Hugo Si Pegou a folia Por que você está aqui? Eu falei Os rins Estão parando Falou No, você não tem nada Se levanta Coloca tua roupa Que você vai embora Aí eu falei Não, não, não O doctor falou Que te vai venir agora Seis da manhã Para me ver Falou Se coloca a roupa agora Você vai embora Eu falei Só que o doctor Vá Se colocar a roupa Vai embora Aí a mulher saiu Aí eu me levantei Comecei a colocar a roupa E comecei a esperar Que vinham A tirar os accesos Aí de repente Entra o doctor Com dois homens Me falou E você Que está fazendo Em pé? Eu falei A enfermera Que enfermera A loira Que falou com você Que não tenho nada Que tenho que ir embora Para casa Como assim? Ele falou Vai chamar a enfermera Aí entrou Uma mulher Morena Pequenina Eu falei Essa não A loira Só que a enfermera Era cristal Era cristal Ela começou a chorar Comecei a tremer E falou Não, não Não entrou ninguém Eu estou aqui Afora E a mulher Tremia Tremia E eu fiquei Todo arrespiado Eu falei O doctor Falou Deita Eu falei Doctor Faça todos os examens Novamente Mas não Faça todos Novamente Mas não importa Que tenho que pagar Faça todos novamente Ele fez todos novamente E os rims Estavam normal Então vou te falar algo Para você pular E dar um grito Como em um estadio O anjo Vai descer agora O anjo Vai descer agora Grita para três pessoas Deu anjo Descendo na tua casa Deu anjo Descendo na tua casa Deu anjo Descendo O seu Está enviando A ajuda Para alguém aqui Quem precisa De um milagre Dá um grito Com toda tua força Se senta Amiga Llama a essa moça Que está de chuelo Corre moça Corre Rápido Acabou Acabou A igreja Começou a orar E em forma Incentária Vai acontecer agora Não, você não está entendendo Por amor de Deus Vai acontecer agora Pensa bem Que oração Que oração você vai fazer Porque o que você pedir Vai acontecer agora O anjo Vai acontecer Para responder O que você vai pedir agora Presta atenção Esse anjo Esse anjo Não vai descer A solucionar Qualquer tipo De problema De você Só vai solucionar O que você Falar agora Amigo da camisa Do Hugo Corre 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 Jesus Eu vi uma malta Puxando de um buraco Assim Ai Jesus Eu não sei Se você tem Visão espiritual Mas tem um fogo Dando volta Em todo o corpo dele Como um rei Demoino de fogo Essa crise Acaba agora Eu estou sentindo Uma presença Se cheio Del Espírito Santo Agora 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 Aleluia Por amor de Deus Abre tua boca E comece a falar com Deus Que a resposta Vai ser agora Comece a aclamar agora Que a resposta Vai ser agora Não perda esta chance Pastor Eu não acredito Então experimente agora Porque você vai ver A resposta de Deus Se vai manifestar Na tua vida Tem resposta de Deus Tem anjo Descendo agora Aleluia A igreja Comece a orar E o anjo Desceu Tenha muita Precaução Con o tipo de amigo Que você tem Tem pessoas Que não são famosas Não são ricas Não são empresárias Mas quando oram O anjo desce Procura ter amigos Que provocam Anjos desce Eu falo Eu falo Eu falo Eu não sou O amigo Que te vai falar El amigo chique Não sou O amigo O amigo Que te vai fazer Grandes convites Mas sou O amigo Que você pode ligar Em qualquer horário Sou o amigo Que vai doblar Tu suelo Para clamar Por tua vida Sou o amigo Que te vai puxar Para o altar Sou o amigo Que vai te lembrar A Bíblia Olha para esse crente E fala Deus vai mudar Alguns amigos Fala Deus vai mudar Vai trocar Alguns amigos Aleluia Fica aqui Que já vou Obrigado Olha o que te vou falar O anjo desceu Só que Pedro Estava Dormindo Pedro estava Meu irmão Para para pensar Quem consegue dormir Al chamado Con um homem De cada lado Sabendo que Outro dia Iam matar ele Você conseguiria dormir Você não dorme Por uma dívida Pedro estava Dormindo Profundo Como ele conseguiu Ele tinha experiência Com Deus Escuta o que te vou falar Quem tem experiência Com Deus Sabe Que ele fará Quem tem experiência Com Deus Não fica desesperado Sabe que Deus Vai dar um jeito Que Deus Vai abrir alguma porta Que Deus Vai enviar alguma provisão Que Deus Vai enviar um instrumento Quem tem experiência Com Deus Sabe Que a medicina Não faz Mas Deus Vai Quem tem experiência Com Deus Sabe Que Deus Envia Um menino Com cinco panos E dois peixes Quem tem experiência Com Deus Sabe Que ele vai multiplicar A farinha Que ele vai multiplicar O aceite Quem tem experiência Com Deus Sabe Que Deus Vai abrir o mar Deus Vai abrir o rio Jordão Quem tem experiência Com Deus Sabe Que ele Resucita morto Quem tem experiência Com Deus Sabe Que ele É cheio de amor Cheio de misericordia Amiga que está pulando Corre Amiga que está pulando Corre Quem tem experiência Com Deus Se você tem experiência Com Deus Levanta tua mão Dona glória a Deus Se você tem experiência Com Deus Ser cheia Del Espírito Santo Agora Agora Toca O Espírito Santo Quem tem experiência Com Deus Já estou terminando O anjo Deseou No No Esto Da Da Hasta Bondade De rir O anjo Deseou Y o anjo Precisou Acordar A Pedro Se fala Acordar O despertar Fala Pedro Acorda Oh Com força Pequenina Com força Muitas vezes Você foi acordado Por uma dor Por uma tristeza Por um pesadelo Por um problema Por um barulho Por um demônio Mas hoje O que vai te acordar Não é do inferno O que vai te acordar É do céu É do céu É do céu Aleluia Hoje O céu Vai te acordar Hoje Deus Vai te acordar Hoje O milagre Vai te acordar Hoje A unção Vai te acordar Hoje O sobrenatural Vai te acordar Lagoinha Lagoinha As armas Do céu A arma O alarme Do céu Está tocando 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 O alarme Do céu Estou tocando Aleluia Se prepara Para o milagre de acordar Para uma boa notícia de acordar Para uma resposta de acordar Hoje o Espírito Santo Está acordando o seu ministério O que você fez agora Vai fazer em grandes conferências no Brasil Já não será conhecida A Julia Coach A Julia Treinadora Vão chamar a Julia Pregadora A Julia Conferencista Deus vai soprar o seu ministério E você vai virar Uma das maiores pregadoras do Brasil O céu está acordando O seu ministério Me ajuda Tem um alarme tocando Um alarme Tem um alarme tocando Tem um anjo falando Já, já foi suficiente Tem um anjo falando Já, você já perdiu muito tempo Tem um anjo falando Já Deus abençoe Tem um anjo falando assim Já, você já perdiu muito tempo Já, você já perdeu muito tempo Você já ficou bravo atoa Você já ficou muito amargurado Você já perdeu muitas oportunidades Por amargura do passado Despierta Despierta Acorda Deus me enviou Para te tirar desta prisão Deus me enviou Para quebrar as cadeias Deus me enviou Para mudar tua geografia Deus me enviou Deus me enviou Olha para mim Você precisa prestar atenção A o que vou falar agora Fala na Bíblia Que o anjo desceu E resplandeceu O anjo não falou Mas ele 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 Lo terrible Que quando ele resplandeceu A sombra de Pedro O anjo resplandeceu E o anjo falou assim Pedro Acorda E se levanta Aqui está o segredo De um mensagem Quando Pedro Se levantou As cadeias Se quebraram Então Número 1 O anjo desceu Número 2 Ele E se acorda O anjo desceu E se acorda Quando o anjo te levanta Toda pessoa Que estava aprendendo Tua benção Deus te separa Deus te separa dela Eu vou liberar Uma palavra Coloca a mão direita Assim Quando libera A palavra Você vai pegar E ele vai dar Um grito Escute bem Toda conexão Errada O anjo está quebrando Agora Toda alianza errada Está sendo quebrada Agora Toda sociedade Errada Está sendo quebrada Agora Se prepara para gritar Todo pacto Errado Está sendo quebrado Agora Lagoinha Desculpa Que eu faço isto Mas meu ministério É profético Tengo que activar Tua fé Coloca a mão direita E se prepara Para dar um grito Pegando Hoje Satanás Os demonios Estão abrindo mão de você Coloca a mão assim E rapidamente Pensa Que está aprendendo você Que está segurando você Que está trabando você Que conexão errada Que sociedade errada Que você precisa Chegar de sua vida Vá pensando rápido Rápido Porque o anjo Desceu Porque Deus Te acordou Só que agora Você vai quebrar La cadeia O que está aprendendo Você vai ser quebrado Agora Presta atenção O que está aprendendo O que está segurando Tua família Para não chegar A igreja Será quebrado agora O que não está permitindo Você ser batizado Com o Espírito Santo Será quebrado agora O medo Será quebrado agora Eu vou orar E quando eu falar agora Você vai quebrar E vai dar o grito Mais forte Que está em seu coração Esse grito Vai quebrar tudo Não vai ter Uma cadeia Do inimigo Que vai prender A partir de agora Nada vai te prender Nada vai te segurar Nada vai segurar Tua vitória Nada vai segurar De um milagre Vai quebrar tudo